Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vincius Machins e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TudoTec. Hoje eu estou aqui com o meu Lumia 630 para mostrar para vocês o aplicativo do Tecmundo. Um aplicativo muito bonito de informações aqui para o nosso Windows Phone. Para baixar o aplicativo basta ir na loja, digitar o nome Tecmundo e você vai ter acesso aqui ao aplicativo do Tecmundo. Basta entrar e clicar em instalar. No meu caso já tem o aplicativo, vou clicar apenas em exibir. Muito bonito mesmo aqui para a plataforma do Windows Phone. Você pode ver aqui as principais notícias do dia e pode acompanhar todas através do próprio celular. Passando para o lado você tem as notícias mais lidas do dia, no caso de hoje aqui é sobre o Zenfone. Tem todas aqui as notícias. Para o lado novamente temos aqui análises, que são os reviews feitos pelo Tecmundo, que eu gosto bastante de assistir. Aqui tem alguns vídeos especiais feitos para celulares como Android, celulares mais conhecidos. Voltando aqui a tela que a gente começou o aplicativo, a gente tem a imagem e tem o título logo embaixo falando sobre o que seria aquela notícia. Entrando aqui você vai ter acesso total ao post. Aqui tem o número de vezes que ele foi visto, que dia que ele foi postado. Você pode ter o post completo aqui pelo próprio aplicativo. E todos os links funcionam normalmente, basta você clicar e você vai ser redirecionado para o Internet Explorer. Ainda não tem a função comentar. Eu acho que eles poderiam melhorar isso aqui no aplicativo que ia ficar perfeito mesmo. O tamanho da fonte é muito bom. Dá para ler perfeitamente. Você pode ajustar o brilho do jeito que você quiser para melhorar a leitura aqui no site. Clicando aqui nesse menuzinho você vai ter acesso ao ícone de pesquisa, onde você pode pesquisar qualquer notícia que você queira. Vou pesquisar aqui por Windows. Olha, ele me trouxe uma notícia aqui do que o Windows vai ser para pendrives. E muitas outras notícias referentes ao Windows 10 que está para ser lançado. Então pessoal, eu acho que é um aplicativo muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo que ajuda muito na divulgação. Também comente aqui embaixo um aplicativo que você queria que nós analisemos aqui no canal. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Um abraço. Fui! Fui! Fui!